Você conhece ou já ouviu falar da Praia Branca ou da trilha das três praias secretas do Guarujá? Nesse vídeo eu vou falar dessa trilha e com aquela pitada de história, ao melhor estilo, canal gordinho na trilha. Roda a vinheta! Primeira coisa que temos que esclarecer é que essa trilha fica em Guarujá e não em Bertiaga como muita gente acha. A confusão provavelmente se deve ao fato dela ficar próxima à balsa Bertiaga-Guarujá, mas ela começa do lado do Guarujá. Então vamos lá! Localizada na ilha de Santo Amaro, município de Guarujá, mais precisamente na Serra do Guararu, essa é uma trilha muito simpática, muito gostosa de fazer e olha, talvez tenha sido a minha primeira trilha. Isso lá na minha adolescência, faz muito tempo então eu não vou fazer comentários mais específicos. E como você já percebeu que tem muita informação boa nesse vídeo, já vai largando o seu joinha e se inscreve no canal, beleza? O percurso de volta dessa trilha tem em torno de nove quilômetros e o ideal é curtir o dia inteiro fazendo esse passeio. Então eu não vou falar de tempo de trilha porque não é o objetivo. E pra chegar na entrada dessa trilha você tem duas opções. Uma é você ir de carro ou com o transporte que você quiser até o Guarujá, atravessar a ilha de Santo Amaro inteira, até a balsa com Bertioga, estacionar ali por perto e a trilha começa logo ao lado da balsa, é bem fácil, todo mundo conhece. E a outra opção, que é a opção que eu acho bem melhor, é você ir até Bertioga, estacionar o carro por ali próximo da balsa, tem bastante lugar pra estacionar por ali, atravessa a balsa a pé, da saída da balsa, até a entrada da trilha não deve dar 50 metros. Por que eu acho melhor isso? Porque você tem mais opções de onde parar. E se você quiser ir de ônibus pra Bertioga, também você desce próximo da balsa e faz o mesmo percurso. Eu não gosto da ideia de ir pro Guarujá e atravessar a ilha, porque além de demorar mais, só tem um estacionamento no local e ele cobra caro. Bem, chegando na trilha, é uma trilha bem sinalizada, ao contrário da primeira vez que eu fui, que era difícil inclusive de descobrir onde era a entrada e demorava bastante pra chegar. Hoje em dia tá bem fácil, ela é toda pavimentada com pedras, super bonitinha. E da entrada da trilha até a Praia Branca, você vai levar entre 20 e 30 minutos, depende do seu ritmo e do quanto você quer curtir o caminho. O visual da praia é lindo e muitos dizem ser a praia mais bonita de Guarujá. Isso vai do gosto pessoal de cada um, tá? Eu gosto bastante da Praia de Pernambuco, por exemplo, apesar de eu achar a Praia Branca linda. E fica comigo até o final, porque a última praia tem um plus imperdível. A praia tem 1.300 metros de areia branca e do lado direito é uma ilha bem próxima da praia, que quando a maré é baixa, você consegue andar até a ilha por uma faixa de areia e ficar curtindo a natureza por ali. Super relaxante. O comércio local da Praia Branca é um comércio discreto, mas bem gostoso e oferece vários serviços, como restaurantes, pousadas, campings. É importante lembrar que tanto na Praia Branca como em qualquer praia do Brasil, é proibido fazer camping selvagem. Então caso você queira acampar por lá, reserve um camping ou negocie na hora ali com os moradores. Os preços são bem acessíveis, não vai mudar nada na sua vida. Mas antes de continuar com essa trilha, eu preciso falar de uma outra trilha. A trilha das ruínas. A trilha das ruínas leva você para a Hermida de Santo Antônio do Guaibê. A Hermida do Guaibê é uma capela construída no século XVI, exatamente ali na ilha de Santo Amaro, próximo ao canal de Bertioga. E foi uma das primeiras igrejas construídas no Brasil. Para se terem uma ideia, vocês sabem quem rezava missas nessa igreja? Três segundos para chutar. Três, dois, um. E se você chutou José de Anchieta, acertou. Gente, o próprio padre José de Anchieta rezava várias missas nessa Hermida e o espaço também era usado para a catequização dos índios. Mais um ponto super importante da história do Brasil. O nome do construtor dessa igreja era José do Adorno. E ela foi feita toda em pedras de samba aqui e rejuntadas com óleo de baleia e conchas. Cara, muito legal. As ruínas que ali ficaram dão uma ótima dimensão de como era essa igreja. E ela pode ser acessada pela trilha das ruínas, que fica exatamente no mesmo lugar de onde se inicia a trilha da Praia Branca. De um lado você vai para a Hermida e do outro você vai para a Praia Branca. Mas você pode ir até a Hermida e da Hermida ir para a Praia Branca. Então deixamos agora esse passeio mais interessante e mais cultural. E voltando à Praia Branca, seguindo pelo lado direito da praia, encontraremos a trilha da Praia Preta, que é uma trilha de 540 metros, super rápida de fazer. Chegando na Praia Preta você vai encontrar uma pequena faixa de areia escura, Praia Preta, areia escura, que tem em torno de 350 metros apenas. É uma praia bem curtinha. E ali a gente faz uma hidratação, tira umas fotinhos e... E seguindo em frente vamos para a surpreendente Praia do Camburezinho. E a sua principal atração é... Lá vem um plus. É uma linda cachoeira situada no alto da serrinha, que leva entre as duas praias. O percurso é de aproximadamente 1300 metros, que não é nada frente à refrescância de uma cachoeirinha, na verdade. Ela tem pequenas corredeiras que vão em frente até chegar na praia. Plus dois a missão, hein? Você já viram uma cachoeira chegando na praia? Pois é, lá no Camburezinho tem. E para melhorar mais a situação, após um banho de mar, você pode voltar um pouco e se banhar na laguna de água doce formada pela cachoeira, que fica exatamente ali na praia. Existe uma lenda também, que bem próximo dessa praia, o ex-Beatle, o McCartney, teria uma casa e que às vezes secretamente ele passa temporadas no Guarujá. Não sei se é verdade ou não, mas segue como curiosidade. Caso você queira ir para a Praia Branca, ou até para a Praia do Camburezinho, e não quiser andar, apesar de ser um trecho curto, você pode também ir de barco. Vários barqueiros fazem esse serviço de transporte. É só conversar com eles ali próximo da balsa. Normalmente a saída é do Guarujá. E aí, morrendo de vontade também de passear na Praia Branca do Guarujá? Vontade de fazer trilha, minha filha? Eu também, viu? Mas em breve faremos novas trilhas e vamos nos encontrar em várias delas. E se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa nova com ele, alguma informação, que te agregou alguma coisa, não deixe de dar aquele like trilheiro de sempre, se inscreva no canal e acione as notificações. Assim você saberá sempre que eu postar novos vídeos. E se não for pedir muito, envia esse vídeo para todos os seus amigos. Compartilhe para que esse canal cresça cada vez mais. E ajuda o gordinho. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Vejo vocês no próximo vídeo e... Fui! E aí Fui! 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 Fui!